E hoje vamos fazer o caminho do burro Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje venho-vos falar sobre o livro O Caminho do Burro, Contos Reunitos do Paulo Moreiras Primeiro de tudo eu quero agradecer à Visgarolho por me ter enviado, desafiado a ler este livro, muito obrigada pela vossa gentileza e ainda bem que o fizeram porque eu gostei bastante deste livro mas antes de falar do livro do Paulo se és novo no canal, se é bem-vindo espero que fiques, que gostes do conteúdo que subscrevas o canal já estamos nos 2.500 e qualquer coisa portanto a meta para 2022 vai ser 3.000 subscritores vamos ver se conseguimos alcançar mas não te esqueças também de acionar o sininho para receber as notificações sempre que há vídeo novo no canal e de pôr um like que ajuda muito no desenvolvimento do canal mas voltemos aos Contos Reunitos do Paulo Moreira este livro é na realidade uma compilação de uma série de contos que o Paulo Moreira já tinha publicado em revistas, jornais, atas de congressos encontros de escrita, antologias entre o ano, e deixem-me olhar para a minha cábula de 1996 e 2017 a vantagem da Visgarolho é que fez-lhes um favor a todos e juntou este conjunto de textos num único livro e o que acontece nestes contos ou aquilo que na minha opinião perpassa por todos estes contos são as tradições portuguesas são contos picarescos são contos com alguma malícia muito nossos, muito portugueses e que o Paulo acaba por reinventar recriar através da sua escrita fabulosa e muito interessante através da sua escrita que eu considero erudita obviamente que sendo contos houve uns que eu gostei mais e uns que eu gostei menos mas isso é normal num livro de contos e como vocês também já sabem eu sou uma mulher do romance e portanto os contos é sempre aquele livro que eu vou com alguma calma alguma tranquilidade e a pensar o que é que me vai apetecer acrescentar e a verdade é que aqui isso não me aconteceu o Paulo escreve os contos e conta a história nas páginas de que necessita com as palavras de que necessita e portanto o conto acaba por me parecer pelo menos a mim fechado sem necessidade de acrescentar nada o que é para mim um sinal de qualidade mesmo quando eu achei as personagens suficientemente ricas e suficientemente amplas para poder contar outra coisa ou para poder serem mais expandidas as personagens estou a falar das personagens a verdade é que a sensação que eu tive é que aquela história estava fechada ou seja, se eu queria continuar a acompanhar aquela personagem eu teria que o fazer numa outra história seria outro conto ou seria outra coisa portanto, os contos como eu já vos disse e está na contracapa são picarescos têm aquela malícia que é muito portuguesa e depois são enquadrados e são revestidos desta escrita que eu me atrevo a dizer que é erudita do Paulo Moreiras e esta combinação torna o conto diferente e torna o conto muito agradável quando se fala em literatura picaresca e quando se fala em personagem picaresca está-se a falar de ou é suposto em teoria da literatura falar-se de personagens de baixa condição social neste caso o Paulo vai buscar algumas personagens que assim são e aquilo que eu acho que ele consegue aqui é fazer algo que eu acho que nós portugueses somos espíritos que é a capacidade que temos de nos rir de nós mesmos mas falo com uma inteligência e falo-se com uma escrita com uma escrita erudita que eu acho bastante que eu acho por um lado perigosa porque sendo a temática popular poderia parecer que a escrita era repuscada mas a verdade é que ela enquadra-se e acaba por elevar a uma outra posição a história através desta escrita que eu acho que está muito bem feita e o mais engraçado é que o enquadramento funciona e o mais interessante é que pelo menos para mim faz sentido que assim seja são contos sobre a vida são contos sobre o amor são contos sobre a amizade são contos sobre procurar uma vida melhor são contos sobre rivalidades entre vizinhos portanto no fundo são uma série de temáticas que por um lado são universais mas que tem um enquadramento que na minha opinião é bastante português depois bom depois é aquela minúcia das tradições portuguesas que acabam por estar aqui retratado aquelas invejinhas aquele olho grande tudo aquilo que às vezes nos podem fazer sorrir lido num livro mas que na vida real acabam por enfim acabam por nos criar alguns anticorpos no entanto este livro é sobre esse ponto de vista um livro na minha opinião muito português o livro da sua contracapa diz que contos para comer beber e rir por mais que assim se dizem as verdades e eu concordo inclusive é no comer e no beber porque é um livro para saborear é um livro que não pode ser lido à pressa é um livro que eu quase aconselharia a ler um conto por dia e a saborear não só a história não só esta particularidade que existe nos contos mas também a escrita fantástica que o Paulo Moreiras tem e que acaba por estar aqui retratada portanto é um livro de contos muito bem escrito é um livro de contos muito muito bem construído onde aquilo que aparentemente deveria ser antagónico acaba por ser complementar e acaba por engrandecer o livro e pronto aqui fica a minha opinião sobre O Caminho do Burro do Paulo Moreiras mais uma vez muito obrigada a Visgarolho por me terem enviado este livro digam-me se já leram digam-me se estão a pensar ler digam-me se já conheciam alguns dos contos que aqui estão incluídos e vemos no próximo vídeo tchau até ao próximo vídeo tchau